Oi galera! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Nesse tutorial estou trazendo o Fenix US VIP console 32 bits, para PC fraco, que precisa apenas SSS 3 para rodar de boa. Fiz algumas modificações e o sistema ficou muito bom. Sem mais delongas, vamos para a instalação. Em primeiro lugar precisaremos criar uma partição de 20 ou 30 GB. Vá em meu computador, lado direito do mouse e em gerenciar. Clique em gerenciamento de disco. Aqui no disco C. Clique lado direito e em diminuir volume. Aguarde. Nessa área digite 30720. E em diminuir. 30 GB não alocado. Lado direito e em novo volume simples. Avançar. Avançar. Escolha uma letra para lembrar. Avançar. Avançar e concluir. Pronto. A partição foi criada. Vamos instalar o Fenix US. Vamos instalar o Fenix US. Instal. Selecione a partição que você criou. Next Instal Aguarde Aguarde Extraia o VIP console Copie ou recorte esses 5 arquivos Vá na partição que você criou Core e substitua dentro da pasta Fenix US 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 Já podemos reiniciar o PC e escolher Fenix US Core e substitua dentro da pasta Fenix US Core e substitua dentro da pasta Fenix US Core e substitua dentro da pasta Fenix US I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go Já te peço que deixe o like se você não é inscrito. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. Vou ensinar como baixar o APK Free Fire X86, mas também tem o app Play Store que você pode estar testando os jogos que mais gostar. O vídeo ficou travando um pouco, porque tive que melhorar a qualidade no gravador de tela, e meu PC é muito fraco. Acompanhe o vídeo que vai dar certo. A você que chegou até aqui por algum motivo. Meu muito obrigado pelo apoio. Tamo juntos. Valeu!